O Movimento Brasil Livre quer um palanque democrático ao estilo das diretas já na manifestação deste domingo. O protesto, cujo mote é o fora Bolsonaro, vai acontecer em pelo menos 15 capitais, além de cidades médias do interior do país. Os atos estão sendo convocados pelo MBL e o Vem Pra Rua, que estiveram à frente do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Entretanto, a oposição ao presidente Jair Bolsonaro vai atrair setores da centro-esquerda às manifestações. Partidos como o PDT, o PSB e o PCdoB anunciaram que vão participar. Já o PT e o PSOL descartam essa possibilidade. Ligada ao PT, a Central Única dos Trabalhadores também resiste. Ao contrário da CUT, quatro das maiores centrais sindicais, Força Sindical, UGT, CSB e Nova Central vão aderir ao fora Bolsonaro. Pois é, acho que o ponto mais importante a respeito disso, Fábio, é aquilo que eu cheguei a tweetar ontem, e depois vou até falar um desdobramento a respeito desse tweet. É que a claque lulista, quer dizer, os petistas, os adoradores e devotos do Lula, porque ele exerce esse papel, assim como Jair Bolsonaro, sobre os seus seguidores. A claque lulista se empenha tanto quanto a claque bolsonarista para esvaziar os atos de domingo, 12 de setembro. Estão ambos esses grupos unidos contra o impeachment de Jair Bolsonaro, porque o ex-presidiário Lula precisa do Jair Bolsonaro para limpar sua própria sujeira na sujeira dele, e vice-versa. Jair Bolsonaro precisa do Lula para tentar limpar a própria sujeira da família Bolsonaro, do governo Bolsonaro, na sujeira lulista, petista. Em tudo aquilo que a gente viu acontecer, tem gente que esquece, e tem gente que nunca quis ver, durante os governos do PT. Os escândalos de corrupção na Petrobras, com desvio de bilhões de reais. Aliás, hoje, no Jornal Local do Rio, estava falando sobre o caso do Sérgio Cabral. Saiu uma decisão ali, contrária a ele, se eu não me engano. E era sobre uma propina paga pela Andrade Gutierrez. E aí eu estava lembrando que a Andrade Gutierrez, ela atuou em nível estadual, na corrupção, lá do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Ela atuou na Petrobras. Ela atuou em Belo Monte, pagando propina. O Sérgio Moro, na época, foi o juiz que homologou o acordo de leniência da Andrade Gutierrez, em que ela ficava comprometida, inclusive, a pedir desculpas. Então, assim, havia corrupção dentro da Petrobras, gente molhando a mão de polícia para conseguir contrato público. Pessoal de dentro do Estado, no controle da liberação dos contratos públicos, liberando uma dinheirada do orçamento, na origem ali, dinheiro dos pagadores de impostos. Aí você tem o dinheiro das estatais e tal. E recebendo um valor, eventualmente adiantado ou não, do orçamento que foi liberado. O Belo Monte, a usina hidrelétrica de Belo Monte, eu chamei de Belo Monte de propina. Quando começou a avançar a investigação, mostrando que molhavam a mão de petistas e de MDBistas. Eles dividiam a propina, o PT e o PMDB, na época, ainda tinha o P, que depois eles tiraram justamente porque o partido ficou manchado, virou MDB, para ver se o eleitorado esquece. Dividiam a propina. E a mesma empreiteira atuava em vários campos, o que é, inclusive, uma concorrência desleal com o restante do mercado. Você imagina o empresário, dono de outra construtora, que faz tudo certinho ali e tem que competir com uma construtora que está lá pagando propina para político para receber uma bolada e ter uma infraestrutura melhor, ter um quadro de funcionários maior, poder fazer obras mais desenvolvidas, contemporâneas, atualizadas, modernas, etc. Maiores, em magnitude. Então, toda essa corrupção acontece com os governos do PT. E Jair Bolsonaro precisa apontar isso para fazer o povo esquecer o que acontece durante o governo dele, assim como Lula precisa apontar o boicote, a vacina, principalmente em 2020, começo de 2021, durante o governo Bolsonaro. E aí surge uma manifestação de 12 de setembro que está pedindo o impeachment do presidente. E aí os organizadores, pregando uma união, porque é uma manifestação que não está fazendo campanha para um candidato específico, eles se abrem e dizem, olha, todos que querem participar, que querem o impeachment de Jair Bolsonaro e tal, são bem-vindos. E aí você vê que tem gente no campo da esquerda que topa participar ali junto com o MBL e com o Vem Pra Rua, que são grupos que pediam o impeachment de Dilma Rousseff, mas que não passam pano para a sujeira do bolsonarismo. E os petistas não. Aí você vê aqueles ex-assessores, as claques, lulistas, que dizem, ah, o MBL não tem credibilidade, o MBL não sei o quê e tal, não pode. Aí pega foto de gente do MBL com Jair Bolsonaro e tal, como se o sujeito não pudesse estar lá em determinado momento, defendendo certas bandeiras, aí viu que o presidente não as exerce na prática, passou a criticar tudo aquilo, viu o volume de sujeira aumentar, critica, e está aí colocando as suas opiniões em público. Então, repito, qual é o ponto importante aí? É que os lulistas e os bolsonaristas estão unidos para esvaziar esse movimento, porque interessa ao Lula, da parte lulista, interessa ao Lula manter o Jair Bolsonaro derretendo, para que ele enfrente o Jair Bolsonaro desgastado, que é aquilo que interessa também para o centrão. E o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco estão lá exaltando essa nota de pacificação do Jair Bolsonaro, porque isso faz com que haja menos pressão contra o Arthur Lira, principalmente para pautar o impeachment do Jair Bolsonaro, como eu antecipei aqui ontem, porque ele coloca o discurso, não, veja bem, agora podemos tratar das crises, que bom, que tudo foi pacificado, o Jair Bolsonaro se prolonga no governo, o Lula tem um embate com ele, e quem levar, o centrão se dá bem, seja quem levar o governo. É essa a situação desse momento. E aí os bolsonaristas dizem que por o MBL vem para a rua, estarem abrindo a manifestação para a gente, a esquerda e tal, então é uma manifestação petista, lulista, etc. Os lulistas não estarão na rua no domingo. Acabou de sair notícia, inclusive, agora de estar PT, não adere à manifestação. Então você tem algumas pessoas que não compactuam com tudo isso do petismo, que não compactuam com o bolsonarismo, mas que têm algumas divergências, e elas estarão unidas em nome de uma causa comum, contra esse purismo também, que faz as pessoas só aceitarem andarem nos seus grupinhos.